Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e nesse vídeo nós vamos falar um pouco a respeito de Kukri. Primeiramente, esta faca que eu tenho na minha mão, que ela é muito semelhante, é uma Kukri. Isso aqui não é uma Kukri, isso aqui é um facão baseado na Kukri. Essa lâmina aqui não tem muitas características que a Kukri possui realmente. Uma delas é que a Kukri não possui a guarda de mão. A Kukri, o cabo dela é direto, não existe basicamente nada nessa região aqui que impede a mão do usuário de escorregar para cima da lâmina. No caso da Kukri original, o que impede a mão do usuário de escorregar para frente é um anel que existe em volta do cabo e de forma que os dedos se prendem aqui e impedem que a mão corra para cima da lâmina sem a necessidade de uma guarda. Uma outra característica da Kukri é que geralmente elas possuem um entalhe aqui nessa região da lâmina. Muitas pessoas debatem a respeito da necessidade, qual é a finalidade desse entalhe na lâmina da Kukri, mas na realidade nem os nepaleses sabem qual é o sentido desse entalhe na lâmina. Outro detalhe é que geralmente nas Kukri a lâmina começa reta, ela vem reta até um certo ponto e depois ela faz uma curva e em seguida tem a segunda parte de afiação. É como se fossem duas lâminas, uma lâmina reta e uma outra em um ângulo. E geralmente elas não são tão largas aqui nessa ponta. Então, aqui no caso, isso aqui é um facão baseado na Kukri. Mas o fato é que as Kukri originais, na realidade, não são facões, não são lâminas de trabalho. As Kukri originais são lâminas de combate. Elas são facas empregadas pelos Gurkas, que são guerreiros nepaleses. E os Gurkas são muito famosos pelo uso da Kukri. Eles possuem uma fama de soldados muito agressivos, muito violentos. E o uso da Kukri está muito ligado à fama desses guerreiros Gurkas. E uma coisa interessante a respeito da Kukri é que ela é muito empregada para estocada. E ela possui uma técnica específica para estocada. Então, para quem não conhece, estocada é o ato de perfurar com uma faca. Eu vou fazer o uso desse papelão aqui, eu vou perfurar ele com uma faca convencional, para vocês verem a diferença entre uma estocada de uma faca convencional com uma estocada de uma Kukri. Uma faca convencional perfura dessa maneira. Como vocês podem ver, aqui está o orifício da perfuração desta faca. Já no caso da Kukri, como vocês podem ver, ela possui uma angulação. Ela não é alinhada com o punho do usuário. Então, a estocada da Kukri, ela começa desta forma e depois, dentro do alvo, o indivíduo corrige o ângulo e puxa a lâmina. Vamos ver o que isso faz com o alvo. Então, aqui eu acabei de introduzir a primeira parte da lâmina ali para dentro. Eu vou empurrá-la até o final e agora eu vou corrigir o ângulo e vou puxar a lâmina. Então, como vocês podem ver, ela entra desta maneira. Vai até lá na frente, aí você corrige a angulação e isso acaba causando um ferimento muito maior. Geralmente, esta técnica de estocada da Kukri, empregada pelos Gurkhas, visa a região do abdômen, a região mais baixa do tronco. Que é uma parte que está desprotegida, não possui costelas, não possui ossos para impedir a penetração da lâmina. E, como vocês podem ver, é um corte muito grande para uma estocada. Então, os efeitos de um golpe desse, geralmente, são devastadores e costumam ser fatais. Além de que, visualmente falando, é uma coisa desagradável de se ver. E esse uso tão agressivo dessa lâmina, desse tipo de lâmina, acaba gerando uma fama dos Gurkhas como soldados muito violentos, que acaba afetando o moral dos indivíduos que enfrentam os Gurkhas, sabendo que vão ter que lidar com adversários tão violentos, capazes de causar ferimentos tão graves nos seus inimigos, caso eles cheguem a conseguir usar uma faca dessas. Muito bem, então, como vocês podem ver, a Kukri é uma lâmina de combate muito efetiva. Com um golpe, ela é capaz de matar um inimigo com muita facilidade. Essa lâmina em questão, que eu estou com ela, ela me foi emprestada por um amigo, ela não é minha. Eu acho ela uma lâmina bem interessante, bacana, para se ter, para se colecionar, até para se praticar um pouco, brincar um pouco com essa lâmina. Mas apesar de ser uma lâmina muito efetiva, como arma, como ferramenta também, eu não acho que a Kukri seja uma boa opção de lâmina de defesa para nós brasileiros. E futuramente, aí, eu vou gravar um outro vídeo explicando o porquê eu não faço uso de lâminas exóticas como a Kukri ou a Karambit. E a Balissong, que é de Canibati Butterfly. São lâminas exóticas, que são efetivas, elas podem ser empregadas de forma muito útil, tanto em cenários de defesa, como para executar outras tarefas. Mas existe uma razão muito forte pela qual eu não adoto esse tipo de lâmina para a minha defesa. bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo curta, se inscreva, compartilhe fique à vontade para comentar tirar dúvidas discutir, debater aí embaixo se eu passo aí para vocês obrigado por ter assistido e até mais